eu vou jogar você vai segurar o vídeo tem certeza que você vai segurar o seguro joga então tá meu nome é oi 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 ela usou um entorpecente antes de fazer esse vídeo aí vamos pra dentro que tá frio tá frio galera é o seguinte hoje eu e o guilherme vamos acampar acampar vamos acampar na praia e só tem um probleminha tá chovendo muito olha isso gente tá chovendo muito tempo tá é porque a gente mora na terra da garoa qual é a terra da garota também não sei vamos ter que acampar na praia na chuva e aí eu já tô de casaco acho melhor colocar um casaco eu vou não vou botar um casaco que eu sujei naquele dia bota casaco só tem um né patrocina a gente aí lojas de roupa manda um casaco casaco e aí o link eu já coloquei uma roupinha dele também vou levar a manta dele né porque se ele ficar com frio e uma coisa vamos tentar ficar tipo assim gente vamos ficar um marco que escurecer não vamos ficar 24 horas porque a gente tá um frio tá muito frio e tá chovendo eu não fico preocupada comigo eu fico preocupada com meu filho que fofinho quem é mãe sabe editou agora tu botei chorando vai beleza valeu é nóis e é isso galera então antes do vídeo começar antes não já começou fazer horas deixa lá inscreve no canal se você não for inscrito e me segue nas minhas redes sociais que estarão passando aqui embaixo um bora a barraca já tá montada já tá tudo certo que tu acha a gente levar uma mochila pra que essa mochila é verdade vai né deixa eu ver se tá aqui em cima gente não tá não tá cadê tá aqui meu deus as cueca ali que tem dentro ver o que tem dentro uma pipoca já deixou aqui dentro aí vou levar uma garrafinha de água garrafinha de água é bom é bom então vamos montar aqui as coisas pegar o link a manta e aí a gente desce eu gravar para vocês certo é mas primeiro a gente vai levar a barraca depois eu volto para pegar o link é verdade é verdade porque senão vai ficar muita coisa e galera olha onde que tá a barraca ela ficou aqui esses dias e ela tá bastante que foi tá muito molhada tá cheia de água mentira toda molhada dentro já era já era não meu filho tu tem uma solução vamos ter que dar um jeito agora só não tem solução para a morte vira ela e isso garota garoto boa jogador caro e eu já tô aqui ó mochilinha nas costas aí botei água biscoito botei um biscoitinho pro slink também e tamo indo gente tchau mansão foi muito bom enquanto durou mas acabou editor aqui faz um clipe meu vai meu Deus do céu olha o tanto de quero quero esse bicho ataca a pessoa como é que nós vamos passar só vem só vem não tem problema eu ataco ele também galera o guilherme foi pegar o paninho eu já tô aqui na barraca e chegamos à conclusão que não vamos trazer o link para cá porque a chuva aumentou e tá muito frio então não quero arriscar a vida saúde do slink eu acho melhor ele ficar lá em casa tá bem quentinho lá ele já almoçou tá tudo certo entendeu já lanchou tá de barriga cheia então só quem vai acampar aqui hoje é eu e o guilherme vamos ficar aqui até onde der por exemplo se começa a chover muito forte muito foi cai pedra olha a pedra aí não tem como ficar aqui né pelo amor de Deus mas olha como é que tá bonitinho tá ficando ainda barraca coloquei água aqui aqui eu vou tirar as coisas de dentro porque isso aqui vai ser um travesseiro trouxe até uma touca porque meu cabelo tá horrível e aqui ó oi editor olha essa música como vai combinar meu escritório é na praia eu tô sempre na área mas eu não sou da sua larga não ó bora começar a lanchar tu trouxe suco de que suco de maracujá olha e um biscoitinho é o que tem e dois chocolatezinhos e chocolate segura aqui que eu vou botar o meu eu acho que dava para a gente ter trago o slink porque tá muito quente aqui não tá frio tá quente tá abafado é mas você viu que o que os passarinhos atacou é verdade eu não adoro ainda que ele atacar o francisco slink eu comecei a chorar desesperada deixa eu ver se suco aqui não tá vencido tá não tá maravilha olha aí a de boa e é isso gente essa mansão nossa vamos ficar até tipo quando começar a escurecer agora são que horas são exatamente cinco e vinte cinco e vinte vamos ficar até tipo umas sete horas né ai meu Deus vamos ficar aqui a gente tá pingando aqui ó na nossa barraca tem que fechar não tem jeito segura gente fechar segura meu corpo como é que eu vou fechar e começou a chover forte cara deita tá ventando olha como tá ventando olha aqui ó e aí e olha aí mas eu leio foi mal galerinha fazer uma graça não sei que dá a menina essa engraçada aí cagou pronto Bora lanchar agora bora 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 não ficar aqui até sete horas eu só comente xilito biscoito é besteira vai ser o jeito ou vem então tá ventando agora é de verdade ó e se essa barraca sai voando com a gente depois a gente vai abrir o teto solar porque tá muito quente agora imagina acampar na casa mal-assombrada que a gente foi o pé acampar na casa mal-assombrada terei coragem não meu filho nem que me desse uma nota de 200 mas a gente vai se o pessoal quiser só comentar gente acampa na casa mal-assombrada que a gente vai ter dó de mim vou comer agora um bel moranguete o bom é que não os negocinho aqui para colocar do lado faltou só um pano de chão para ficar limpando essa água que tá escorrendo aí depois a gente poderia ir lá na casa chamar alguém para ficar aqui com a gente é se tivesse mais uma pessoa aqui ia ser legal imagina se a gente ficar aqui até sete horas da noite e outra a chuva tá forte eu posso até abrir aqui um pouquinho só para vocês verem eita meu escritório é na praia eu tô sempre na área mas eu não sou da tua lá eu não olha o barulho do mar que tá serenando gente fecha depois a gente vai abrir aqui ó porque não tem que aguentar esse calor tá muito quente tá tipo abafado agora bora tirar um cochilo para dormir um pouquinho eu consigo eu não consigo deixa eu ver aqui pera ainda já comemos né agora a gente vai ver se a gente consegue tirar um cochilinho gente para sei lá quando abrir os olhos já tem umas sete horas né vamos ver se a gente consegue eu tô morrendo de medo de começar uma chuva muito forte o vento levar a gente embora ai deus me livre mas ela é grandona ó tem um espaço aqui o único problema que tem é que tá cheio de areia os pés e tudo molhado aí eu tô com agonia né tá chato assim chegar em casa vou direto tomar um banho tem que tomar banho mas vamos ficar aqui acampando na areia acabei de receber visita a gente tava dormindo olha isso aqui bora entra vitão é suco as visitas que são bem tratadas a meu pé no tapete limpa o pé no tapete não você lembrando meu chinelo merda ei não pode xingar o morro é isso editor corta aí ele vai lá e deixa gente achamos uns vendidos deixa ele deixa ele achar dessa caridade trouxemos comida para não olha como é que ele é né fecha aí né só puxa só tá um pouquinho quente nossa muito interessante temos que comprar uma barraca também não sim chegou mais uma pessoa para mansão gente ele trouxe o que bolo e cadê o guaraná não tem comer um bota aí sem guaraná mas tá bom tá bom ó quatro pedacinhos cada um pega um pedacinho vem dentro sempre cabe mais um que é o coração de mãe as pessoas aqui na minha casa são bem tratadas a barraca vai cair a barraca tá cheia misericórdia bora comer bora comer um bolinho galera chegou mais visita aqui olha uma cabeça duas três quatro cinco seis será que vai caber todo mundo será vamos tentar entrar todo mundo entrar vamos eita aqui gente limpa o pé limpa o pé no tapete é legal pode ir meu deus cara segura meu deus é o corpo todo mundo olha um dos tá todo mundo apertar o aluguel aqui é caro tá gente quanto é o aluguel o aluguel aqui é 400 reais 300 reais cabeça da trave maria faz um pico para você né porque pra mim foi meu socorro socorro eu tenho claustrofobia eu tenho claustrofobia eu te vou ideia quem aí tá com peido pronto eu tô já não eu também fecha aí solta não é especialista para isso para caber mais uma pessoa e ela vai soltar a pérola aqui é quem vocês acham que é comente nos comentários comente nos comentários vai Samuel peida aí quebraram o peão não peida aí Guilherme não tô quase não né pelo amor de Deus ramela aí um pouquinho o dono da casa tá por fora claro tô com medo de peidar e vocês morreram galera galera já anoiteceu e eu vou mostrar para vocês agora como que tá aqui na barraca tá tudo escuro Guilherme tá usando flash do celular ainda bem que meu celular não descarregou e olha a hora olha a hora para vocês olha 18 e 55 já vai dar 7 horas e vou mostrar aqui como é assustador olha isso olha isso gente caraca tá doido e se tiver aqueles passarinho que me atacou na hora que a gente jantou cagada de fome tá com fome muito tá doido não jantou a gente comeu todos os biscoitos que a gente trouxe colocamos todos aqui o saco que é para poder não jogar na área jogar na praia né e uma coisinha para falar para vocês eu falei com a Ju a DM que tá lá na casa para poder colocar a comida para o Slink então tipo assim ainda bem que a gente não trouxe ele né o bichinho eu sofri aqui agora vamos ficar aqui esperando o pessoal vim buscar a gente porque não tem como essa barraca é pesada cara a barraca é pesada vamos levar os copos o suco a mochila então chamei o pessoal para vir agora vamos ficar aqui esperando eles eu acho que a coisa mais a loucura que eu já fiz mais loucura aqui sabe mas não entendi esse final do melhor vai ser quando a gente acampar na casa mal-assombrada acampar na casa não escolhe um quarto e fica lá dentro a gente eu acho muito perigoso não sei e outra coisa é gente 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 que foi já tá meio tarde né vocês não querem ir já não não é porque a gente vai comer também vamos 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 vocês não ficaram sabendo não gente do que tem um maluco na praia maluco na praia cara ele passou rondando aqui e já falou tudo comentando no grupo do condomínio segura a igreja sério sim vamos 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 dar bobeira aqui não olha gente o que foi a que foi a janta lá foi macarrão ela fica rindo maluco da praia se ele vem aqui ele come a gente agora a gente tá indo embora o pessoal aqui cheio de lanterna me ajudando nossa tá igual a famosa olha aqui tanto de lanterna sobre a minha pessoa bora guilherme olha como é que ele já tá flash flash no meu nome bora gente bora gente que o louco da praia tá solto galera desafio concluído com sucesso eu amei essa experiência de ficar a gente ficou de duas duas da tarde uma da tarde mais ou menos até sete horas da noite agora na praia foi maravilhoso a gente dormiu ficando conversando tudo mais o pessoal foi para lá para ajudar a gente levar um bolo vocês viram aí tudo né sim e aí como o guilherme falou se vocês quiserem a gente pode acampar na casa mal assombrado quem vai decidir esse vídeo aqui vai ser vocês aí nos comentários você prefere que a gente acampo na casa mal assombrada ou passe 24 horas na praia porque a gente não passou 24 horas a gente ficou de manhã até a noite então bota aí nos comentários qual que você quer que a gente faça tá bom deixa muito like se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever no canal que é muito importante e aproveita e me segue nas minhas redes sociais que estarão passando aqui embaixo esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado um super beijo vídeo e até o próximo vídeo tchau agora eu vou tomar banho comer que eu estou cagada de fome e muito